Música Tudo não fazemos quase o mesmo papel que está fazendo na Portugal que está cobrando em mim impostos sobre imóveis A gente tem um gato sim, um gato lagaria um iran cego como é que criou uma empresa botar uma dúvida para o cabine que compraram para o ministério botar alguma para a empresa para recrutar gente que não vai fazer recenseamento para usar a cobra-dívida na 100% receita estarão até ficar com 60% se não não ficar com 40% aí é aí é que bônus de cobra domingos mal deviam fazer uma conferência de imprensa com uma balanço então volta e não trabalha comigo amigas vendidas amigas vendidas então volta e não trabalha comigo é campeonato de fez ele não corre direito e bandidas com o que passa na finanças bandidas com o que passa na finanças estou já aqui um meninozinho o dente o toco da farfana o mais gosta de dinheiro vou correr reportar vou correr reportar vou trabalhar vou trabalhar honestamente não há problema cabareiros coitados como bar e povo daqui na misquinha não falam para abrir a assembleia então a assembleia tem valor na Guiné não tem assembleia tem valor que é para comissão permanente para comissão para abrir a assembleia para comissão permanente para trabalhar não é como para fiscalizar o que? mas o que é que está fiscalizando? mas o que é que está que tem que fiscalizar? não dá hora de fiscalizar a governação se essas que não trabalham não há a sua vez se o programa passa de governação o que é que nós fiscalizamos agora? o que é que nós fiscalizamos? se o programa passa a botar a satisfação não tem que admitir nem falta o respeito de ligar na privada seja quem for nem se fosse Lúcia não tem que admitir nem uma jofadia nunca mais de ligar na privada ora que a gente não faz essa porcaria é que até lembrar respeitando felicidade no pinto não tem que admitir ninguém ora que eu faço uma porcaria para não ficar com ela para eu sentir na boa risa se feria na boa risa se sabe ela também ora de batar o dinheiro ninguém está avisando ora de morrubir a gente está chamando a gente está segredando comigo não agora a gente tem que me matar não se vi não tem que ir porque não tem que ir para ir para ela é conversa mimosas assim para barraduras de palha para cair e para ficar mal como jimafu jimafu eu não quero não tem que ir para a língua ninguém é javanese não tem que ir para a língua a gente tem que entender creio que não tem falta o espírito homem que a gente não está lutando onde você está ora que ora tocar o sombromia é rincacorre é isso na ratina de sol na sol de corresma e eu não tenho que ir para o papel que a gente a gente tem que ligar na privada o que é de fazer assim nunca vai lá a minha filha nunca vai lá vou mostrar um vídeo não para brincar nunca tenho tempo não tenho coisas de fazer não é vida não é bem fácil que nenhum deputado vai comprar a mitura deputada quem vota no tipo Flávio a mim vota no Flávio porque é diáspora como o Flávio fala eu gosto não sei como é que não é fácil eu não sou como a bambina dia em dia tem que ver Flávio se tem que é Flávio não é Flávio não sei que é que é que é não sei buscar Flávio não sei buscar Flávio creio mas não o que está fazendo para comer na pari a mim fala outro deputado outro lado para quem definir deputado esse círculo a minha Esa defraga porque ele é se que é isso é humar a dia se engros com a da kandengandade como ele come violento ele faz como eu mesmo que está falado todo dia nas redes sociais eu estou falando de um bom dia boa tarde, senão eu não estou falando eu sou humilde, então humildade eu vou colocar a cabeça, eu penso como humildade, e dar o fato que eu estou fazendo, eu estou perdendo atribuir o título de humilde e que eu vou colocar a cabeça humilde mas naquilo é fama, de nem se gosta duas coisas, eu sou humilde eu não quero baixar de nível eu não quero rir de salto eu não quero rir de salto se eu sou um pedaço, eu não quero rir de salto mas é normal, que conversas bonito, e tudo bonito eu não quero rir de salto eu não quero baixar de nível eu não quero rir, eu não quero rir de salto não é como, pera a gente falou que tem nível e que é o que tem que bater a falar a gente não diz isso o marocumã, ele é bandido ele está em diante de bandido bom, talvez eu sei que a gente tem dificuldade de interpretar e que está em diante de gajofos está bom, o marocumã, ele é barrado eu tenho razão, o marocumã, não vai para a parte o que está em diante de criminoso o que está em diante de bandido o que está em diante de bandido tudo bem o marocumã, vai ficar violento o que está em diante de violento e barrado o marocumã, ele tem razão mas o marocumã, não é contador não é impunto agora o marocumã, que logo e um dos gente aqui apoiou incondicionalmente estou aqui chamando domingo ah, que lagarto fazendo dar o pontapé não viu tudo mas não, eu vou dar um exemplo eu vou dar um exemplo eu vou falar e cada uma governação que vai sambar de Alomure vai ela de Provença mas na governação agora de quem é que ela morre? de quem é que ela morre? de Domingos Simões Pereira de Carlos Coréia de quem? de Arreciros Gomes e cada uma governação de Cadogo quem que era quem que era ministro da administração interna cunhaia de abó fogueira na porta do ministério e quem? e que a Fernando Gomes o que adianta não é que ela e que ela que foi pro Procurador-Geral da República o marocumã tem um cinema autêntico abói abói com a abói que o marocumã tem um nome com o portão para que a minha está na terra palavrão mas também isso agora apontou será que esse gente é digno para adiantar que ela esses foram não fieles da casa não fieles da casa não fieles da casa não fieles da serviço e não tem isso e se tem se tem governação com gente matada e governação de Cadogo Roberto Cacheteu não apontou ele não é segundo quando ele tratou de simbordade para que ele não queimou o vivo que ela é a maior barbaridade na história de Guiné quem que é o primeiro ministro na altura mas onde é que é um bom vou mentirá e tem gente que está conseguindo enganar mas a população de Guiné em geral não tem muita dificuldade se está conseguindo enganar deles porque não conseguiu enganar gente bem esclarecido porque por enganar ninguém e depois conversas açucarado o único que eu poder falar o Teos realmente tudo o que eu estou falando o Teo está fácil na que parte para ver o uso de força não fala você como é Carter tem